Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e tamo aqui galera jogando Spider-Man, cadê que? Vamos aqui na emissão secundária, a rede caiu, vamos iniciar aqui Eu hackei? Eu hackei? Ah tá, então tá, vamos lá. Bloqueando o sistema A rede caiu Eita, já começou o 7-1 Então tá Pra cá, pra cá, vamos pra cá Como que achou o sinal? Ah que entrei na área de cobertura do sinal 300 metros, vamos lá, vamos lá Uooo Cara, tô gostando demais desse Ele tá lá em cima, esse Budap Eu acho que não vai ser tão simples não, hein O que que são esses pontinhos aqui? Tampangas do Fisk Olha a minha cara de espanta É ele Deixa eu me esconder aqui Tem uma coisa que eu vou Tem? Também tem Toma bonito, toma bonito pra você Eita, eu vou ver aqui Mas é que é fácil Aqui é só fazer o saltinho assim ó Toma, pra baixo Espero que ta vim pra baixo Toma Toma aqui pra você. Foi. Foi. Isso foi fácil. Tenho que acabar com esse dispositivo. Não tá tão simples, não, mas... Toma, destruí essa porcaria. Vamos lá. São três bloqueadores. Uhul! Que salto lindo. Faz sentido. Vamos procurar, vamos procurar aqui. Vamos ter mais aqui, ó. Vamos lá. Tem um escado lá de lá, ó. Vamos subir aqui e vamos tentar já chegar a combo. Toma! Toma aqui, ó. Puff, tá bom. Deixa eu vir pra cá, porque aqui, ó. Toma, pra fora. Ai, o cara tá me fuzilando, vai, velho. Toma, toma aqui também, velho. Toma. Os caras tá comigo ali, velho, velho. Deixa eu me esconder. Não, aqui não. Salei, cara. Salei, cara. Salei, salei, salei. Pronto. Uuah. Foca, foco, show de bola. Aqui eles não vão me acertar. Putz. Caraca, foi por um 3 essa aqui, hein. Essa aqui foi por um 3. Deixa eu subir aqui. Agora tem que ir lá, tem que ir lá. Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Eu acho que me perderam de vista. Eu não acho não, eu acho que você tá lascado. Vamos pegar essa escadinha aqui. Toma. Puff, menos um. Toma, menos dois. Vamos lá, destruir o negócio lá. Ali, meu filho, bloqueio do outro lado de lá. Tenho que me livrar do bloqueador. Ué, tá, vamos lá. Vamos subir aqui e vamos quebrar esse bloqueador maldito. Tenho que destruir o bloqueador ou tudo que fiz será em vão. Toma. Menos um bloqueador. Às vezes quebrar coisas é a resposta. Ah, vamos decidir bater em mim. Esse Spider-Man é sensacional. Spider-Man, tá funcionando. Comecei a captar um sinal fraude. Tá meio confuso, mas eu consegui pegar algo sobre Fisk e... É, o Fisk é o rei do... É, o Fisk é que tá tenso, cara. O Fisk é que ele tá causando aqui na cidade. Quanto mais cedo o sistema for consertado, mais rápido. Vamos saber o que acontece. É, vamos saber, mas vamos... Deixa eu chegar lá primeiro, o colequinho. Só falta mais um bloqueador. É, falta só um. Vamos pegar aqui. Os caras estão aqui em cima. Então, se eu chegar na surdia, não consigo pegar eles. De costa. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar pegar de costa dessa vez. Cara, com um golpe só eu derrubo eles. Vamos ver. Eles estão embaixo, estão lá em cima. Vamos ver onde eles estão. Pera aí, não tem tempo, né? Então tá bom. Eles estão lá em cima. Olha lá, tô vendo o sinal do bloqueador. Ai, cacido. Sobe aqui, meu filho. Pronto. Deixei eles ali. Pera aí, deixei eles ali. Um já foi. Como que ele vai verificar? Toma pra fora você. Você, tchau, pra fora também. Tchau, você pra fora. Tchau, você pra fora. Tchau, você para fora. Tchau, eu vou ganhar pra fora. Tchau, eu vou ganhar pra fora. Isso aqui é de lá. Tchau, eu vou ganhar pra fora. Acabou o geral? Não, falta só um... Cadê? Falta só uma neguinha aqui. Cadê você lá pra baixo? Não, vou você fazer bonito aqui. Tô batendo hoje, caraca. Caramba, você vai... Tuf! Tomando. Zerei geral. Mais alguém? Não quer mais... Aí, show! Floqueadores destruídos, zerei a missão secundária. Foi? Aí, galera. Show de bota. Voltou, que beleza. Mais dopis. Acabou a missão ainda, eu tenho que... Então vamos lá, cadê as coordenadas aqui? Putz, tá longe pra caraca. Uou! Vamos fazer essa queda bonita aqui, ó. Caramba, que lindo, hein? Então vamos lá, vamos lá nas coordenadas lá, nas docas. Não pode fugir pra poder acabar a missão aqui. Essa aqui é a missão secundária. Sem sinal, sem sinal! Vamos. Vamos. Vamos que vamos aqui. Cara, poder resultado tá pronto. Que bom, porque realmente eles me detonaram pra caramba. Onde eles pensam que eles vão fugir? Não vão fugir nada. Se for de jet ski, pô. É, assim não cair aqui na água, né? Ih, ferrou. Agora que vai ferrar. Armas. Poder de fogo suficiente pra um pequeno exército. Não sei o que eles pretendem fazer, mas coisa boa não é. Tenho que descobrir pra que são aquelas armas. E agora? E agora? Agora ferrou. Deixei lá, deixei lá. O drone vai só resolvendo minha vida lá. Toma. Toma. Foi o drone. Foi outro drone. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que tentar eliminá-los antes que eles me eliminem. Você não é a prova de balas. Eu não sou a prova de balas não, mas dá pra dar, dá pra dar uma brincadeira, uma brincada aqui bonita. Toma. Toma. Toma, meu filho. Toma, meu filho. Toma aqui, um. Foi. Sim, vamos descobrir agora, vamos descobrir o que está acontecendo, armas, armas, uniformes de guardas e crachás falsificados, eles querem ajudar o Fiske a fugir da balsa, caraca, eu acho que o negócio não vai ficar tão bom para mim assim, desculpa por estragar a fuga da prisão galera, que cacilho da cacilho, é muita gente que tem aqui, os caras estão vestidos de polícia aqui, dá uma aqui, é que a gente não brinca não, vamos aqui, toma, o fio está aqui assim, cacilho da cacilho de polícia, só um, só uma, só uma menina e Pegue o dentro mesmo, pegue o dentro para conseguir errar. Toma. Quem falta? Alra a boca ai, pô. Quem falta? Ninguém, cara. Aqui é o Spider, meu filho. Acho que você consegue segurar. Show de bola. Não vou contar para ninguém o que você estava usando, mas se for pego vai ter que se virar. Eu nem sei do que você está falando. Agora, se me dá licença, eu tenho que excluir minhas selfies. Pronto, concluído. A rede caiu. Show de bola. Valeu, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e se inscreva no canal do Spider-Man. Um abraço até o próximo vídeo. Falou, fui! E aí